Isso aí é estacionamento, seu puto? Opa, doutor. Isso aí é estacionamento, seu puto? Se eu deixar a moto ali e eu roubar, eu vou botar no cu de vocês. Toda vez que eu deixo a moto... Tu vai botar no cu de quem, meu irmão? Tu tá ficando maluco, rapaz! Tu tá ficando maluco, rapaz! Tu vai botar o quê? Você vai botar o quê, rapaz? Tu tá ficando maluco, rapaz! Tu tá ficando maluco, rapaz! Rapaz, rapaz, meu irmão! Estaciona a moto lá do outro lado, meu irmão! Toda vez que eu deixo a porra da minha cor, os caras roubam, eu não aguento mais. A gente tá aqui.